Olá, eu sou Kareli Penanforte, docente coordenadora do curso de enfermagem e estou aqui hoje para acolher a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao curso de enfermagem da Unifor. Esse curso vai durar cinco anos a formação de vocês e é uma formação que vai ser completa com ensino, pesquisa e extensão. Então, parabéns! Vocês escolheram a melhor universidade particular do Brasil e é com muito orgulho, como é gressa dessa casa, que eu parabenizo vocês, acolho em nome de todos os professores, que vocês tenham uma bela trajetória, uma formação como pessoa, uma formação como enfermeiro. Esse curso que vocês escolheram é um curso pioneiro, já são 49 anos formando pessoas com essa especificidade na enfermagem. Então, eu desejo que vocês sejam excelentes enfermeiros e essa trajetória já começa aqui, agora. Um beijo grande, a coordenação de enfermagem está aqui à disposição de cada um de vocês.